Hoje tem baile, o Jim Costa com o paredão Hoje tem baile, o Jim Costa com o paredão Novinha vai até o chão, a lã anda pra cá no chão Novinha vai até o chão, a lã anda pra cá no chão Hoje tem baile, o Jim Costa com o paredão Hoje tem baile, o Jim Costa com o paredão Balança, balança o rabão no ritmo do grave do som Balança, balança o rabão no ritmo do grave do som Balança, balança o rabão no ritmo do grave do som Hoje tem baile, o Jim Costa com o paredão Hoje tem baile, o Jim Costa com o paredão Novinha vai até o chão, a lã anda pra cá no chão Hoje tem baile, o Jim Costa com o paredão Hoje tem baile, o Jim Costa com o paredão Balança, balança o rabão no ritmo do grave do som Balança, balança o rabão no ritmo do grave do som Balança, balança o rabão no ritmo do grave do som Balança, balança o rabão no ritmo do grave do som